De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que transgressão a qualquer desses princípios poderá ser denunciada mediante questão de ordem. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 413. A transgressão a qualquer desses princípios poderá ser denunciada mediante questão de ordem, nos termos do disposto no artigo 404.